Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez nesse dia de decisão, nesse dia de atlético para um dos quadros mais tradicionais desse canal, que é o Como Eu Escalaria e vamos ver se dessa vez Paulo Autorri, Bruno Lazzarone, eles vão com uma linha de pensamento parecida com a minha. Mas antes vamos fazer aquela breve introdução, sempre lembrando que é um jogo muito difícil num cenário extremamente adverso, num cenário com torcida. A gente já falou muito sobre essa questão ao longo da semana, que torcida pode ser um ponto positivo, torcida pode ser um ponto de desequilíbrio, mas também pode ser um ponto de pressão. Mas, por exemplo, a gente viu o Flamengo reagir muito bem à torcida. Óbvio, um grupo mais maduro. Pero, ó, tá ali num cenário de jovens com muita responsabilidade, sabe? Então, no final das contas, é um cenário legal de você entender. Eu acho que o Atlético, ele tem alguns defeitos ainda. As vitórias contra Santos e contra a Juventude não botaram o Atlético num patamar que ele já estreve ao longo da temporada, sabe? Não é aquele patamar que a gente viu nos momentos contra a Fortaleza, contra o Fluminense, contra o Bragantino. Acho que aquele início ali de Campeonato Brasileiro, a segunda metade daquelas dez primeiras rodadas, foi realmente onde o Atlético desempenhou o melhor futebol da temporada. Mas eu acho que a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Não é o momento de apresentar um grande futebol, mas um momento pra ser eficiente ou suficiente dentro de toda essa conjuntura e, pô, conseguir um empate, conseguir uma vitória mais tranquila. A gente tá chegando num momento de temporada, assim, que afunila tudo mesmo. E, óbvio, se você conseguir jogar um bom futebol dentro do cenário, maravilhoso. Mas se você não conseguir também, irmão, eu acho que precisa ser eficiente, precisa ser competitivo. Eu acho que competitividade é uma das palavras-chave de todo o projeto Paulo Alto Uri no Atlético. Assim, óbvio que ele destaca eficiência e eficácia nas mais diversas coletivas, mas eu acho que competitividade é algo que abrange não só o setor ofensivo, mas abrange laterais, zagueiros, volantes. Eu imagino um Atlético muito competitivo, com penharol mais talentoso. Então, eu imagino um jogo de muitas disputas, muitas faltas, muito pegado, sabe? Apesar de serem duas equipes que tem, jogadores que se sobressaem tecnicamente. Eu acho isso muito interessante. Jogadores muito experientes também. A gente vai falar de um jogo de Santos, Thiago Heleno, Nicão, Terence, Gargano. O próprio Giovanni Gonzalez é um cara que tem uma vivência interessante. Cepeline, o Ressus Trindade também já vai mais pra uma segunda metade de carreira. Então, não é pra falar só dos jovens, mas também dos jogadores com mais rodagem. Então, vamos pra escalação, pra gente começar a entender dentro do cenário de possibilidades qual é o melhor Atlético. Lembrando, o Penharol joga no 4-2-3-1, com pontas bem abertas. Cepeline sendo esse jogador à frente dos volantes, né? Sendo esse meio de mais articulação. O Agostinho, Canário e o Álvares bem na frente. Laterais que apoiam bem. Então, eu acho que a gente tem que pensar num jogo que o Atlético vai se defender. Que o Atlético vai estar ali num momento de... Putz, velho. Preciso estabelecer bem aqui minha linha de 5. Preciso proteger bem o meu sistema defensivo. Pra que aí sim eu consiga competir ao longo do jogo. Então, acho que a sustentação que tanto os volantes quanto os defensores vão dar para o jogo, para o contexto do Atlético, vai ser muito importante. Então, só essa explicação breve, sabe? Santos no gol, sem maior discussão. Santos que vem melhorando, assim. Vejo um Santos mais seguro nessa reta final de temporada. Um Santos que já deixou muito a desejar em vários momentos. Um Santos que realmente falhou em diversas situações. Fala isso que a gente olha assim e fala. Putz, Santos. Jura que você fez isso? Cara, então no final das contas... Oscilou, mas a gente confia. É um ídolo. É um goleiro que já mostrou ser muito desequilibrante a favor do Atlético nessas competições de mata-mata. Então, o Santasco não tem muita resenha. É o nosso titular. Tá ligado? Trio de zaga. Essa discussão é boa. Porque na teoria, acho que na teoria, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Assim como foi contra o Santos. Mas eu tenho certeza que existem vários e vários e vários torcedores que questionam essa escalação. Que não vem em Zé, em Fasson e em Thiago o melhor trio de zaga possível. E eu tô com eles, tá? Se eu fosse fazer minhas escolhas, eu optaria por um trio alto, por um trio físico, mas por um trio veloz. Sabe? Então, no lado direito, eu optaria pelo senhor Zé Ivaldo. Acho que o Zé é um cara que ele vem num momento interessante. O Zé não pode se empolgar muito, irmão. Se o Zé se empolga muito, ele começa a fazer cagada. Mas jogando um jogo simples, num momento que você vai ser muito exigido na sua bola aérea. Eu acho que a gente não pode levar em consideração qualquer possibilidade de falha. E o Pedro Henrique vem falhando mais que o Zé. Então, acho um ponto interessante a gente destacar assim. E o Zé tem essa bola aérea muito boa. É um zagueiro bem físico. Pode combater ali junto aos pontas do Peharol, que são pontos de bastante velocidade. Então, uma chegada do Zé Ivaldo ali no Facundo Torre já dá uma assustada. Eu acho que o fator psicológico dos caras verem esse Atlético Acascudo é um fator muito interessante. Então, o Zé Ivaldo na direita, na sobra, sem muita resenha. Thiago Heleno, afinal, é o jogador que se sobressai nesses momentos. É o jogador que consegue mostrar por que é um líder, mostrar por que é um ídolo. Crescer defensivamente no jogo aéreo, no jogo por baixo. Faz a cobertura muito bem. Tem possibilidade de agredir também no jogo ofensivo pelo alto, sabe? Então, vejo o Thiago como um atleta muito interessante. Vejo o Thiago como um dos jogadores assim, que estão entre os melhores da nossa história. E certamente, independentemente de qual for a zaga, vai ser o cara que vai estar ali orientando defesa. Vai estar dando instruções. Então, Zé pela direita, Thiago na sobra. Lucas Fasson pelo lado esquerdo, qualificando nossa saída de bola. Também é um jogador muito bom pelo alto. Mostrou capacidade de perseguir marcadores. E num ataque posicional, como a gente vai ver da equipe do Peherol, essa questão de sair para dar o bote, sair para morder, é muito interessante. E o Fasson já mostrou capacidade. Então, Santos no gol. Zé, Thiago e Fasson. Por enquanto, minha escalação é essa. Agora, vamos mais à frente. Alas. Não tem muita resenha, né? Apesar de uma melhora do Kelvin no último jogo, eu acho que o Marcinho é o jogador indicado ali para estar ocupando aquele lado direito. Marcinho, lateral, com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Marcinho, jogador extremamente criativo. Marcinho, jogador que também mostra uma personalidade muito boa para jogar nesse jogo. Chega bem na frente, bate bem na bola. Marcinho é nóis, tá ligado? E no lado esquerdo, o Abner. O Abner que, porra, a camisa não está aqui à toa. Um dos nossos grandes jogadores craque, 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 craque de bola. Criativo. Acho que vai ser o cara responsável pela nossa transição ofensiva em vários momentos. Espero que esteja com o pé bom ali para acertar os cruzamentos. Acho que é uma das peças que mais pode oferecer perigo à equipe do Peherol. Então, sem muito mistério, Abner pela esquerda, Marcinho pela direita. No centro da volância, eu optaria por uma dupla de bastante pegada. Eu gostei muito do que eu vi contra o Santos. Porque eles ofereceram pegada, preencheram o meio de campo. Conseguiram ter uma leitura muito boa ali na hora dos espaços que eles deveriam ocupar. Conseguiram dar o respaldo aos meias da frente. Então, minha escolha para os volantes são Richard e Eric. Óbvio, o Cittadini pode entrar no segundo tempo. É um jogador também que se sobressaim muito nesse cenário. O Christian pode entrar porque vem fazendo uma Copa Sul-Americana muito boa. Mas, pelo que mostraram com o Santos, Richard e Eric são os meus favoritos. Os meias, sem segredo nenhum, né? Nicão pela direita, Terence pela esquerda. Trazendo criatividade, trazendo capacidade de jogar entre linha. Sendo esses jogadores perigosos. Mas, respaldado por cerca de sete jogadores, né? A linha de cinco mais os dois volantes. Que evitam que esses dois jogadores tenham mais compromissos defensivos. E sempre buscando a dobradinha com os alas, né? Terence com Abner. Nicão, como assim? Eu acho que eles podem levar muito perigo ao gol do Penharol. Nem no comando do ataque. Cara, eu pensei muito, tá? Eu pensei em botar o Kaiser. Porque a zaga do Penharol é uma zaga muito física. Então, acaba sendo um jogador que tem mais capacidade dessa disputa. Pensei na movimentação do Pedro Rocha. Mas, eu acho que quem tem um pouquinho desses dois cenários é Guilherme Bissoli. Também vem de um jogo muito bom contra a LDU. Vem num momento de confiança ótimo. Nos últimos seis jogos, quatro gols. E ainda teve dois anulados. O mesmo número de Canário Alvarez. Então, no final das contas, Bissoli não olhando como de ataque. É esse time que entraria em campo hoje. Ainda pensaria em boas opções para a segunda etapa. A gente teria Kaiser. A gente teria Pedro Rocha. A gente teria Cetadini. A gente teria o Kelvin do último jogo. É uma boa opção. A gente teria Nicolas. A gente teria Juninho. Então, é um Atlético que tem time suficiente para passar da equipe do Penharol. E ser muito competitivo. É a palavrinha que a gente falou ali no começo.